Lembra sempre do nosso antepassado. Quando acabava a luz, não existia luz artificial como a gente tem hoje, começava a escurecer, as pessoas tinham que se recolher para ir dormir. E respeitava, no ciclo circadiano, a luz, que é o nosso principal sinalizador. Acabou a luz, teoricamente você tem que entrar na segunda parte, que é a parte do sono. E nessa hora não é hora de comer. Nunca ninguém comeu nesses horários. Teoricamente não seria o melhor horário para comer. Mas a gente tem que adaptar os nossos hábitos e o nosso jejum de acordo com a nossa vida. Porque senão não se torna sustentável. Se você quiser emagrecer de forma duradoura, se você quiser manter hábitos de jejum, hábitos alimentares, eles têm que se adaptar à sua vida. Têm que se adaptar à sua rotina, à sua família. Porque senão você vai fazer durante um tempo curto e depois não dá. Eu adaptei um estilo de vida que foi super prático, super eficaz e que me dá jeito. Eu faço o jantar à noite porque eu acordo de manhã, super no speed, etc. Tomo um café e depois eu vou trabalhar. Desde que eu comecei a pular o almoço, chega mais ou menos 6, 7 horas da noite. Normalmente, aliás, eu faço 5 horas, eu tomo um batido verde e uma hora depois eu janto. E assim eu fico com energia o dia inteiro super bem. Vou jantar por volta de 7 horas da noite e eu vou dormir por volta das 11. Então eu dou um intervalo de quase 4 horas, da hora que eu como para a hora que eu durmo. Essas 4 horas são mais suficientes para eu conseguir digerir os alimentos que eu comi, até porque eu nunca faço durante a semana uma refeição pesada. Então, eu faço esse jejum de 24 horas, 23 horas mais ou menos, e só janto porque é o que me dá mais jeito na minha vida. Cada um tem que olhar a sua. Os intervalos de jejum também são individuais, com o seu objetivo e com a sua rotina, porque senão não é sustentável. E aí 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 E aí